olá pessoal tudo bem com vocês vídeo hoje é um vídeo mais didático que eu quero mostrar como fazer um esfumado bonitão sem dificuldade conheço muita gente que não tem o costume de usar sombra de fazer sombra nos olhos por ter dificuldade mesmo e por achar que não vai ficar bom então nem tenta e eu quero mostrar que não é nada difícil é necessário apenas você tem as ferramentas corretas para fazer aquele esfumado bonitão então ferramenta é o que são os pincéis né na maquiagem que a gente tem de ferramenta são os pincéis eu vou mostrar aqui para vocês alguns dos que tem são muito bons e importantes para começar tem esses aqui pequenininhos são pincéis de esfumar pequeno tá vendo onde ele vai pegar pouco espaço na hora de aplicar então eu gosto de esse daqui se você já viu algum vídeo meu serviu que esse daqui é o meu preferido eu uso ele praticamente todas as maquiagens que eu faço ele é um pincelzinho de esfumar menor então ele vai pegar pouco espaço aqui de pálpebra para poder aplicar então ele não espalha muito e ele suma maravilhosamente então eu gosto de já depositar e esfumar ao mesmo tempo a sombra com ele tem esse também só que esse daqui eu gosto mais de usar ele quando eu quero um espacinho menor ainda eu quero aplicar um produto no espaço menor geralmente no cantinho interno então eu gosto dele porque ele também aplica e já vai esfumando ao mesmo tempo tem esse também que é um pincelzinho mais com as cerdas mais curtinhas eu gosto de aplicar a sombra embaixo na parte inferior dos olhos então ele já aplica e esfuma ao mesmo tempo também gosto bastante dele e tem aqueles pincéis que são os clássicos né de esfumar que esse daqui que se chama rabo de cabalo que é desse jeito ele começa mais fino e fica mais largo na ponta só que eu tenho dois modelos esse daqui é maiorzão tá vendo o pincelzão maior e esse daqui é um pouco mais fino porém também é bem macio e é bom também pra esfumar esses pincéis nesse formato eu gosto mais de ter eles sempre limpos eu nunca aplico um produto neles é raro eu colocar produto neles gosto dele limpo porque ele vai fazer aquele esfumado e vai ficar aquele efeito degradê bonito entre a sua pele e a sombra então vamos fazer agora na prática pra começar o primeiro passo é uniformizar essa região onde vai ser aplicada a sombra tem gente que gosta de usar corretivo tem gente que gosta de usar um prime fixador de sombras como esse daqui ó e tem gente que gosta de só de aplicar a base que é o meu caso eu não consigo ver a necessidade de você colocar um corretivo mais claro aqui fica bem claro e depois escurecer com a sombra eu não entendo o porquê então se for pra usar um corretivo pra clarear essa região só se eu acho que é só pra quando for usar alguma sombra mais clara que tem um pigmento que não é tão tão forte você quer que ele fique exatamente daquela cor aí sim você clareia agora clarear pra depois escolher eu não vejo o porquê então eu gosto de fazer o que quando eu aplico a base em todo o meu rosto eu já aplico também nessa região e selo com pó isso já tá deixando a pálpebra uniforme para receber a sombra certo se eu quiser que ela fique mais pigmentada eu aplico um fixador de sombras mas isso só na pálpebra móvel e eu faço isso depois primeiro vamos começar com o esfumado a sombra que eu escolhi aqui é da SP Colors é a Ultimate A e eu vou usar um tom de marrom mais quente vou usar esse daqui ó fazer um esfumado você pode fazer com qualquer tipo de sombra pode ser sombra cintilante sombra mate tudo dá pra você fazer um esfumado bonito então vou usar aqui essa corzinha como eu mostrei e vou usar esse pincelzinho aqui menor de esfumado eu pego o produto capricho aqui no produto e venho aqui no meu canto externo tá vendo tá vendo vou até aproximar mais então eu deposito o produto aqui ó no canto externo e puxo pra marcar o côncavo nisso que eu vou puxando eu já vou esfumando essa sombra tá vendo com movimento de vai e volta às vezes circulares isso você já vai esfumando ela vai perdendo essa marcação porque esfumar é o que é você tirar aquela marcação o risco que fica marcado a sombra ela tem que ficar fluida ela tem que ficar de uma forma onde você não vê exatamente onde começa onde é sua pele e onde começa a sombra tem que ficar natural então eu já aplico esfumando nisso vocês viram só peguei o produto uma única vez depositei aqui no meu cantinho externo que é o lugar onde deve ficar mais escuro e puxo pra cá se você tem os olhos né os olhos muito longe um do outro é legal trazer bem pra cá se seus olhos são muito próximos você quer deixar aparentar que eles são um pouco mais distantes então você não precisa trazer até aqui espalhar impara um pouco antes não precisa trazer muito no cantinho tá eu gosto sempre não puxadinha para cá para alongar o olhar deixar o olho mais comprido estão vendo que eu não peguei mais o produto só estou espalhando aquele produto que eu trouxe no pincel Vou pegar mais um pouco da mesma sombra Vou depositar aqui no cantinho E puxar um pouquinho aqui pro cantinho externo E sempre Marcando bem o côncavo O côncavo é o quê? É esse ossinho Que fica aqui, ó Entre o nosso globo aculado Se você apertar com o pincel, você vai sentir ele Então, aí que é o côncavo Você vem e deposita o maior produto aqui Isso vai te dar mais profundidade de olhar Agora, se você tem aquela pálpebra mais gordinha Ou não tem tanto espaço de pálpebra fixa Eu tenho bastante aqui, né? E também, sabe aquele olho que, tipo Você não vê a pálpebra móvel A fixa cobre Então, é legal você marcar o côncavo com o olho aberto Você vai marcar com o olho aberto Rente aos cílios Então, você vai marcar um côncavo Num lugar onde não existe Um pouquinho mais acima, certo? Mas vamos lá Vamos continuar com o esfumado Posso parar por aqui? Pode Tá, maquiagem ótima pro dia a dia Mas agora eu vou aplicar Prime fixador de sombras Esse daqui que eu tô usando é da Tracta Vou aplicar aqui em toda a minha pálpebra móvel Então Eu aplico aqui Com o dedo mesmo, eu dou uma espalhadinha aqui, ó Na pálpebra E essa sombra eu vou botar com o mesmo tom De marrom Quero que ela fique mais concentrada aqui nessa Parte Então, quero que ela fique bem pigmentada Então, aí é só ir depositando o produto, tá vendo? Eu tô usando o mesmo pincel Então, eu vou aqui, ó Depositando Por que eu tô usando a mesma sombra? Eu quero mostrar pra vocês Que dá pra fazer um degradê Onde vai parecer que é mais de uma cor de sombra Mas você tá usando, na verdade, a mesma sombra Então, ó Só o que muda é a concentração de produto Aí entra o quê? Aquele pincel limpo Pincelzinho de sumar Limpinho, sem produto Então, você vem com ele E Só esfuma em movimentos de vai e volta Pra deixar bem natural Vai parecer o quê? Aqui tá mais concentrado E ela vai se diluindo Conforme vai subindo Fica um degradê bonito E eu gosto de aplicar também nos cílios inferiores Então, eu vou usar aquele outro pincelzinho Menorzinho Pego o produto aqui Tiro um pouco do excesso Dá um assopradinho pra tirar o excesso E venho Esfumando aqui a região dos cílios inferiores Tudo com a mesma cor E sempre puxando pra se unir aqui com a parte de cima Por isso que eu gosto de dar uma puxadinha Porque se ele ficar desconectado Ele não vai ficar legal Não fica bonito Então, ó Aqui você já deposita o produto E esfuma ao mesmo tempo Então fica Natural Fica um efeito natural Bonito Subiu demais? Ai, subiu demais Vale passar o dedinho aqui, ó Com o dedo indo Passa já Dá uma clareada Aí faz o quê? Volta com aquele pincel E esfuma ali O que eu gosto de fazer também Que eu acho que fica bem bonito É usar um iluminador Aqui abaixo da sobrancelha Esse jeito Eu aplico aqui em toda a região Aqui abaixo da sobrancelha Aí com o pincel de esfumar Eu volto com ele E esfumo aqui no iluminador O iluminador vai ajudar A ficar esse efeito Esse efeito onde não tem a marcação Tá vendo? Pronto Aí é só finalizar Com Máscara de cílios Caprichando Bastante na máscara Só com a aplicação da máscara Já Já fica um olho feito Se quiser colocar um cílio postiço aqui Tá feita Tá pronta pra Ir pra qualquer lugar Fazer o outro olho Pra finalizar o olho Aí só pra dar aquele toque final Eu gosto de colocar um Iluminador aqui Aquele pinguinho Pontinho de luz Aqui no início Eu acho que dá um Toque final E pronto Olhos feitos E vocês viram Usando apenas Uma única cor de sombra Eu consigo fazer esse efeito Degrader, ó Parece até que eu usei Três tons de marrom Aqui ficou mais concentrado Então ficou um pouquinho mais escuro Na pálpebra móvel Ficou um pouquinho mais claro Mas bem pigmentada E No côncavo e na pálpebra fixa Ela ficou mais fluida Se perdendo ali Onde você não vê a marcação Então um esfumado É o que? É você apagar Aquela marcação Vocês viram? Eu usei apenas Três pincéis Pra fazer esse olho Então sempre tenha Um pincel de esfumar Desse modelo assim Rabo de cavalo Mais gordinho Sempre limpo Sem produto Apenas pra esfumar Vai ficar muito mais fácil Você vai ver que não é difícil E um pincel de esfumar Menorzinho Que você vai usar Pra depositar o produto E esfumar ao mesmo tempo Usei esse daqui também Pra esfumar nos cílios inferiores Mas Não é obrigatório Se você consegue fazer Com esse daqui também Porque esse daqui Eu acho que tem Uma precisão maior Pra esfumar Mas É isso Uma única cor Esse olhão aqui Ah, mas uma dica importante É a forma como Você segura o pincel Se você tá com o pincel De esfumar Esse daqui limpo, né? Vai esfumar Não pega ele aqui No começo não, tá? Se você pegar aqui Isso vai fazer muita força Pressão E não é isso que você quer Então sempre pega o pincel Da metade pro fim dele Pra ficar assim, ó Levinho Pra ficar bem leve E aqui você só vai encostar, ó Ele fica bem levinho No olho Então só Encostar Isso vai fazer a sombra Se desmanchar E ficar assim mais fluida Mais bonita Então é a forma como você pega Agora quando você for depositar O produto Aí sim Você pode pegar um pouco mais próximo Pra depositar Porque você vai estar depositando O produto Precisa De uma precisão maior Na hora de esfumar Pincelzinho Pincelzinho Mão leve Mão de fada Vai ficar bem Vai ficar bem Não existe uma pessoa Que não fique bem como a rua Então é isso, meus amores Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar meu like Se inscrever no canal Se você ainda não é inscrito Deixa o seu comentário também Falar aí o que você achou Tá bom? Então um grande beijo E até a próxima Tchau